Esse aqui, galera, é o melhor celular intermediário da atualidade, na opinião de muitos especialistas e de vários colegas do hobby também. Esse aqui é o Galaxy A55, e esse ano ele veio muito parecido com os seus irmãos mais caros, da linha S23 e da linha S24. Agora, será que esse conjunto de câmeras aqui também consegue entregar uma qualidade, assim, top de verdade pra fotos e vídeos? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, então já deixa seu like, clica no botão de se inscrever e bora ao que interessa. Ah, só lembrando que caso você curta aqui o A55, eu vou facilitar a tua vida e vou deixar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, links pra onde você consegue comprar esse celular nos melhores preços e também em locais onde você vai comprar ele com segurança, sem risco de cair em golpe nem nada do tipo, beleza? Então é isso, agora sim, bora lá! Bom galera, vamos lá então, começando aqui os testes com o Galaxy A55, e essa aqui é a câmera de selfie do aparelho me filmando em Full HD 60 frames por segundo. Essa câmera, ela consegue me gravar 4K, mas aí eu vou ter que baixar pra 30 FPS, e eu tô aqui em um ambiente, de certa forma, controlado, né? Tô no meu estúdio com a minha iluminação principal, com uma luzinha auxiliar aqui de fundo, enfim, também tô usando um microfone pra que o áudio chegue a vocês com qualidade, afinal de contas, o meu estúdio aqui, ele não tem tratamento de áudio, então se eu não utilizar um microfone como esse, meu áudio fica uma porcaria, fica cheio de eco, E aí eu estaria enviesando o teste, vocês iam achar que esse aparelho, ele tem microfones ruins, e não é o caso, é apenas porque eu não tenho um ambiente adequado ainda pra gravar diretamente com os aparelhos, com os microfones internos deles, sem que fique uma porcaria o áudio, tudo bem? Eu vou mudar aqui pra 4K 30, só pra vocês terem uma ideia, não sei se vocês vão conseguir ver diferença na resolução, principalmente se vocês estiverem assistindo pelo celular, mas ainda assim, eu vou fazer essa mudança, vamos lá! Muito bem, então essa aqui é a câmera frontal do Galaxy A55 me gravando em 4K 30 fps, o que vocês acharam? Melhorou alguma coisa em resolução essa gravação aqui? Me deixa saber na zona de comentários, e bora agora partir pra câmera traseira, tá bom? Bom meus amigos, então agora eu tô gravando em Full HD 60 com a câmera traseira principal do Galaxy A55, ele tem esse conjuntinho triplo na parte traseira, com uma câmera ultra grande angular, que a gente já vai testar, a principal, e tem ali um terceiro sensor, que na verdade é uma câmera macro ali, pra fazer volume na parte traseira do aparelho, tá bom? Então é isso, eu vou passar pra 4K 30 também, pra vocês terem mais ou menos uma ideia, se há ou não um ganho considerável de resolução, e depois a gente testa a ultra grande angular, vamos lá! Muito bem, então câmera traseira principal me gravando em 4K 30 fps, o grande desafio aqui é saber se eu tô enquadrado, né? Afinal de contas, o aparelho tá de costas agora pra mim, e eu não tenho como me monitorar, mas, enfim, é isso. Teve algum ganho de resolução? Deixa aqui nos comentários, e bora partir pra ultra grande angular. Bom, agora que eu tô usando a câmera ultra grande angular, vocês devem tá vendo, inclusive, mais a bagunça aqui do meu estúdio. Mas uma consideração importante a fazer sobre essa câmera, é que ela não consegue me gravar em 60 fps, tá bom? Se eu mudo, mesmo pra Full HD 60, ela troca pra câmera principal. Aqui, com a ultra wide, eu consigo até gravar em 4K mais 30 fps, tá bom? Então, é 4K ou 30 fps com a câmera ultra grande angular. São os únicos frame rates possíveis que você tem aqui com essa câmera. Beleza? Então é isso, bora sair desse estúdio pra mostrar o desempenho dessa câmera, mas na vida real, digamos assim. Muito bem, então, galera, aqui em um ambiente externo, vamos começar também pela câmera frontal. Reparem aqui em alguns aspectos da gravação, como a estabilização do vídeo conforme eu ando, o HDR, ou seja, o alcance dinâmico, se ele consegue preservar tanto as partes claras quanto as partes escuras do vídeo, se ele mantém meu rosto bem iluminado. Enfim, o que você tá achando dessa gravação? Deixa eu mostrar também pra vocês um pouquinho algumas fotos. Na verdade, duas fotos. Uma feita com a câmera de selfie no modo normal e aqui ela em modo retrato. E eu achei que esse desfoque de fundo ficou bem interessante. Passando aqui pra câmera traseira principal, o que vocês acham? O que me deixa um pouco bugado, na verdade, com as câmeras traseiras dos celulares intermediários, é que em alguns momentos, repara só agora, como o balanço de branco fica um pouco zoado, a minha cara chegou a ficar rosa quando eu botei o fundo azul da piscina ali no enquadramento. Mas, tirando isso, eu gostei bastante da qualidade. E aqui o mesmo se repete nas fotos. Uma foto de alta qualidade com bom alcance dinâmico. Eu acho que, em termos de fotografia, esses telefones hoje em dia, eles estão incríveis. E a câmera traseira principal, ela também consegue fazer aqui um modo profissional, no qual você tem controles manuais aqui da sua câmera, tudo bem? Bom, eu acho que a maioria das pessoas vai acabar utilizando o modo automático, mas se você quiser se aventurar, é uma opção. E aqui, para finalizar, galera, a câmera ultra grande-angular, a que tem um grande enquadramento, é a minha câmera favorita por causa desse enquadramento. Entretanto, eu acho que as fabricantes precisam dar um pouco mais de atenção para essa câmera, porque é notável a queda de qualidade quando a gente compara com as demais. Mas, em fotografia, eu achei ela muito, muito boa. Bom, agora chegou a sua vez de deixar aqui na zona de comentários o que você achou do A55. A performance das câmeras dele foi bacana, na sua opinião? Deixa aqui que eu quero saber. Lembrando que na sequência, vamos ter vários vídeos ainda sobre o A55, como, por exemplo, testar se ele posta com qualidade dentro do Instagram, quem sabe. Então, é isso. Já deixa seu like e também clica aí no botão de se inscrever para não perder esses próximos vídeos. E lembre-se também dos links na descrição para adquirir o A55 nos melhores preços, também com segurança, beleza? Por hoje, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gabriel. Forte abraço e tchau! Tchau! Tchau!